Fala Luiz, tudo bem contigo cara? Luiz, a torcida colorada eu até entendo né, essa cobrança. Agora o torcedor gremista ele precisa dar uma analisada diferente, não só os gols tá? A gente sabe que o Soares perdeu dois pênaltis aí, alguns lances que ele poderia ter definido, mas eu vou dar uma olhadinha nos números do Grêmio nesse ano, você vai achar uma situação lá das participações do Soares direta e indireta nos lances que precederam os gols e nos gols. O Soares participou de quase 85% dos gols que o Grêmio marcou esse ano cara, é muita coisa. O jogador que vem lá da Europa, multicampeão né, o Soares é mais um jogador que vai se destacar no campeonato brasileiro né, não sei se vai ser o artilheiro né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas dá gosto de ver esses jogadores que estão chegando no Brasil da Europa. O Soares no nosso Grêmio, aí você olha o Hulk que tá aí há muitas temporadas, olha o que o Marcelo chegou fazendo né, no Fluminense. Então a gente tem que torcer que dê certo né, pro nosso Grêmio e que a gente tenha um grande campeonato. A gente também não pode ficar só olhando pros erros que acontecem né, o Grêmio jogou um grande futebol aí no campeonato gaúcho e o que a gente disputou até o momento a gente venceu. Então vamos torcer que agora em Grêmio né, na Copa do Brasil a cada fase que a gente passar o time vai se fortalecendo, cada fase que a gente vai, cada jogo que vai tendo o Grêmio vai se encorpando mais, vai entrosando essa forma de jogar, é uma forma de jogar totalmente nova né. Muitas das cobranças que a gente fez no ano passado a diretoria atendeu né, o próprio Renato Gaúcho tá atendendo algumas situações e a gente tem que torcer cara. Deixa as críticas pra eles lá do outro lado né, porque nós temos que comemorar esse momento, botar os pezinhos no chão né, porque é como eu sempre falo, o campeonato gaúcho não é parâmetro pros nacionais, é parâmetro pra nossa terra, pra nossa aldeia, pra mostrar que tem patrão aqui e tal né, e assim já foi com eles do outro lado, mas no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil, que são as outras duas competições que tem, o Grêmio tem que tá focado 100% né, e entrar cada jogo como se fosse uma final. Valeu, tamo junto na resenha, seja bem-vindo aí, aquele abraço.